Fala pessoal, firmeza, tamo aqui pra ensinar como é que joga com o dragão no vaste, as cavernas de cristal. Tamo lá, o dragão, o dragão é o cara que quer, não quer guerra com ninguém, ele quer só furtar você, quer ficar fortão, quer tirar a preguiça dele e quer sair da caverna e assombrar o mundo por aí. Então o setup dele que a gente faz é o seguinte, ele tem esse cubinho verde aqui pra marcar quantos goblins ele já devorou, quer dizer, quantos goblins ele tá aguardando pra devorar depois, tá ligado assim? E aqui é os pontos de vida dele, que ele começa com cinco pontos de vida, esse marcadinho ali nos pontos de vida ali na esquerda. Aí ele vai encher todos esses espaços aqui dele de preguiça, né, que é isso, ele está dormindo, né, ele está num sono profundo e ele quer se livrar da preguiça pra conseguir acordar e espantar as coisas e assombrar a população por aí. Então nessas trilhas todas aqui, ó, trilha de ganância, ele vai colocar os cubinhos aqui preto dele, os cubos dele de preguiça, na trilha de orgulho ele vai colocar os pontos dele de preguiça, a trilha de orgulho que é um pouquinho especial e além desses quatro aqui tem esses dois também, também contam pra trilha de orgulho, você vai entender daqui a pouco porque eu tô falando isso, e aí mais quatro aqui na fome que é quando ele devorar os goblins que ele vai estar guardando pra comer depois. Aí ele também vai colocar aqui algumas gemas, né, as gemas do dragão que estão ali no cantinho inferior esquerdo aqui, ó, ele tem um espaço pra cada uma das gemas do dragão que a cavaleira pode usar, né, pode saquear pra ganhar bravura, o goblin pode saquear pra ganhar fúria, aquelas coisas todas. Ele deixa aqui em cima uns tokenzinhos de grito e um token de parede de fogo que é utilizado em certos momentos. Ele tem também o dado de ação, é o dado de ação? É o dado de efeitos do dragão. E ele tem a miniatura dele de quando ele está dormindo aqui no subsolo e a miniatura de quando ele vai acordar, quando ele estiver na superfície, a gente deixa aqui do lado, pra assustar todo mundo. Por último, ele tem o deck de poder, que ele vai embaralhar e vai sacar três cartas. Então aí pegou, sacou três cartas e o resto do deck fica ali do lado. E é isso, ele tá pronto pra começar a jogar. Então é aquilo que eu falei, o dragão, o objetivo dele, né, o que o dragão quer fazer é retirar os cubos aqui de preguiça, conforme ele for tirando os cubos, ele vai colocando aqui na vigília dele. Conforme ele vai completando as filas, ele vai ganhando mais armadura e mais espírito. E, quando completar onze cubos, ele acorda e vai pra superfície. E aí se ele conseguir ir até a saída, ele ganha o jogo. Então ele só quer acordar e sair. Pra isso ele vai usar poderes, com as cartas de poder aqui, e fazer as coisas. Então, no turno dele, assim que começa, como é que ele faz? A primeira coisa que ele faz é colocar a miniatura dele no espaço onde tá a cavaleira. Ele aparece bem embaixo da cavaleira. Lembrando que quando ele tá com essa miniatura aqui, ele tá no subsolo. Então ele tá no subsolo, ali do lado da cavaleira. Quando ele tá no subsolo, ele se move através de parede, ele se move por ficha escura, sem problema nenhum. Ele tá pelo subsolo andando ali. O turno dele envolve as seguintes fases. Na primeira fase, ele se move e utiliza os poderes dele. Então ele se move até dois espaços em linha reta. Ele não pode se mover, né, com... Ele não pode fazer curva. Ele vai se mover no máximo dois espaços em linha reta. Antes até disso, eu quero falar só dos atributos aqui. Os atributos importantes pro dragão são armadura e espírito. Armadura, que é tipo, sempre que a cavaleira quiser atacar o dragão ali, né, ou o Goblin quiser atacar também. O Goblin só ataca o dragão em variante. Mas, então, quando a cavaleira quiser atacar o dragão, a força dela tem que ser maior do que a armadura do dragão. E, então, começa sempre com a armadura 1. E o espírito dele é o tanto de cartas de poder que ele saca no começo do turno dele. Então ele quer aumentar o espírito pra ter mais cartas de poder. E, obviamente, ele quer aumentar a armadura pra ficar mais, né, forte, conseguir segurar mais os ataques da cavaleira. Mas, então, vamos lá, então. O resumo da rodada dele, como eu falei, no começo da rodada, ele vai se mover e utilizar poderes. A primeira coisa é ele se move até dois espaços em linha reta. E, depois disso, ele pode usar os poderes dele. O poder que ele vai poder usar é o seguinte. Os poderes, né? São esses poderes que estão marcados aqui no tabuleiro pessoal dele. Então ele pode usar a garra onde ele vai rolar o dado do dragão pra atacar. E aí toda a tribo de Goblins vai dispersar, que foi atacado, sabe? E ele vai engolir a quantidade de Goblins igual a população que foi dispersada. Ele pode dar tapa, que é pra pôr a cavaleira de um espaço adjacente, a você por até três espaços. Ele pode usar chama, ele pode usar asa e assim por diante. E você usa esses poderes como? Você vê que tem todos esses poderes aqui, ó. Tem bastante poder pra usar. Quando tem uma interrogação é que você pode usar qualquer símbolo. E que símbolo é esse? São os símbolos das cartas que você tem. Então se eu quero usar, por exemplo, eu tô vendo aqui, se eu quisesse usar a muralha de chamas, eu ia ter que ter três símbolos de chama pra jogar os três símbolos e falar, ó, estou usando a muralha de chamas. Aí eu usaria esse poder e faria esse poder. No caso, o que eu quero fazer, né, é subir os cubos. Eu posso tirar um cubo de cada uma dessas trilhas por turno. Então o que eu quero fazer aqui pra jogar os cubos? Essa da ganância eu tenho que coletar um tesouro. Não existe tesouro no tabuleiro agora. Mas se eu conseguisse revelar algumas fichas de... Conseguisse revelar alguma ficha. E fosse ficha de tesouro, aí aparecer tesouro eu poderia saquear ou coletar aquele tesouro pra poder tirar essa ficha daqui. A outra coisa que eu posso fazer aqui na fome é devorar dois Goblins. Aí então eu quero devorar Goblins pra poder tirar um desses cubos aqui. E o orgulho é revelar uma ficha de evento. Então, assim como eu falei de revelar a ficha lá agora pra ver se vem tesouro, pra eu poder coletar tesouro, também eu posso revelar pra ver se vem uma ficha de evento. Que se vier uma ficha de evento, eu também posso fazer desse aqui. No orgulho, né, ao invés de fazer isso do evento, eu posso colocar uma gema do dragão enquanto há pelo menos uma gema no mapa. Você vai ver isso daqui a pouco. Que é no final do meu turno só que isso acontece. Ou então eu não me movo durante o turno. Então se eu ficar paradinho no turno, eu tiro esse cubo daqui. Então isso é uma coisa legal de se fazer também, é uma garantia. Mas aí vamos lá. Então já que eu tenho essas coisas pra fazer, o que eu quero fazer aqui? Eu quero... Olhando pro mapa, eu gostaria de tentar engolir esses Goblins aqui. Que se eu conseguir engolir pelo menos dois desses três que existem lá, eu consigo tirar um cubo. E eu gostaria também de revelar os tiles, né, as fichas, pra ver se tem ficha de evento ou ficha de tesouro. E aí as cartas que eu tenho na mão são essas. Eu tenho duas chamas e uma garra. E aí eu olho pra minha fichinha aqui, pros meus poderes. Com uma garra, eu posso atacar lá pra ver se eu pego as tribos de Goblin. Só que aí eu vou rolar o dado e só vai ativar, né, só vai acertar as fichas que estão conectadas ao dado, né, ligadas à posição do dado. O espaço do meio é onde tá o dragão. E aí o que estiver iluminado são as fichas que foram impactadas pela garra. Basicamente é 50% de chance que eu tenho de fazer qualquer coisa que eu queira fazer aqui. Mas dá pra eu fazer. Porque, né, como eu me movo até dois espaços, eu posso me mover até dois espaços, usar a garra pra atacar e ver se dá certo. Além disso, eu tenho duas chamas. Com duas chamas eu posso usar o rugido, que eu colocaria esse token aqui. E aí ele me diz que quando eu for rolar o dado do dragão eu posso rerolar o gastando o marcador. Seria uma chance de talvez garantir que essa garra funcione. Ou então eu posso usar duas vezes a chama ali pra revelar as fichas escuras afetadas e ver se eu revelo, né, mais fichas pra aparecer. O tesouro, pra aparecer mapa, pra aparecer alguma coisa. O evento, né, pra ver se funciona. Eu também posso usar o rastejar aqui embaixo. É uma chama e uma garra. Eu movo um cubo de preguiça para outra trilha de preguiça com espaço vazio. Isso aqui serve pra quê? Como eu sei aqui aquela hora, se eu ficasse parado, eu ia tirar esse cubo aqui da parte do orgulho e aí não teria mais nenhum aqui. Então, de agora até o final do jogo, ficar parado eu não me daria nada. Se eu usar a habilidade de rastejar ali, que me deixa tirar um cubo de uma trilha para outra trilha, eu poderia então pegar um cubo daqui e colocar aqui. Ou então tirar até aqui do próprio orgulho mesmo e colocar aqui, né, que eu estou tirando de uma trilha pra outra. Pra isso que serve o rastejar, pra poder reutilizar uns cubos, reutilizar umas ações que me seriam fáceis de fazer. Mas nesse caso não é o caso. Então, acho que eu vou fazer o seguinte. Eu tinha falado das duas chamas mostrando aquele poder do rugido que era duas interrogações, né? Mas com duas chamas propriamente dita, eu posso fechar a muscar. Eu revelo todas as fichas escuras dos arredores. E aí não tem... não tem rolagem de dado. Eu revelo todas elas. E aí a chance de vir tesouro ou evento é muito grande, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar. Como eu falei, eu poderia mover até dois espaços, mas eu não vou me mover agora. Eu vou ficar parado ali. E aí eu vou usar as duas chamas para usar o poder de chamuscar, que me deixa revelar todas as fichas escuras nos arredores. Arredores é tudo, tudo que está em volta da ficha onde eu estou. Então, revela essa ficha aqui. E aí sempre depois que revela, eu posiciono como eu quiser, né? Eu quero fazer isso aqui assim. Que é uma de emboscada. Mas aí por ser emboscada, por ser o dragão que está fazendo, não acontece nada. E nem quando a cavaleira passar por aqui tem emboscada mais. Só tem emboscada quando a cavaleira revelar a ficha. Esse aqui é uma outra emboscada. Vou deixar assim para poder ligar para cá assim. Essa aqui é uma ficha de cofre. Que eu vou deixar assim, porque eu quero que tenha mais coisas abertas aqui. Ficha de cofre, a gente coloca um token de cofre. E aí o ladrão pode utilizar esse token quando chegar a vez dele lá. Aí tem que revelar mais essa aqui. Mais uma emboscada. Lembra que tem que ligar junto com a entrada, né? Eu vou deixar isso aqui assim, ó. Que aí liga para cá. E aqui um evento. Pô, até que enfim saia um evento que eu precisava passar para liberar aquele cubinho, né? Quando aparece um evento assim, não acontece um evento agora, mas a gente coloca um tokenzinho de evento e aí quando a cavaleira passar por lá, ela é obrigada a parar e fazer um encontro para ver que evento é aquele. Então isso foi uma das ações do dragão. Ele revelou uma ficha de evento. Então, ele tira o tokenzinho daqui e coloca aqui. Fica mais perto de aumentar a sua vigília. O poder que me sobrou foi só a garra, né? Minha carta de poder que sobrou foi a garra. E com uma garra eu não faço nada, porque eu só posso fazer ali para mover a cavaleira por um espaço. Eu não sei nem se vale a pena. Eu posso me mover agora também, tá? Depois de fazer o evento, eu posso me mover. Não é que eu me movo e depois faço o evento. Eu quero ver os poderes. Eu posso usar poderes e depois me mexer. Então eu poderia tentar, na verdade, usar esse meu movimento e tentar pegar os goblins lá. Eu acho que é. Para ser útil, né? Para fazer o que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer então. Eu tenho até dois movimentos em linha reta. Eu vou andar dois aqui. Um, dois. Lembrando que aquilo, que é a restrição de movimento, no subsolo, eu não tenho restrição quase nenhuma de movimento. No subsolo, eu posso entrar em fichas escuras, eu posso me mover através de parede, isso tudo tranquilo. Entrar em ficha onde tem outro jogador, não tem problema nenhum. Quando eu estiver na superfície com o dragão, aí eu não posso entrar nem em fichas escuras e não posso me mover através de parede. Eu posso entrar em ficha com a cavaleira e com a tribo dos goblins quando eu estiver na superfície e só vai desencandear um ataque se a força deles for maior do que a minha armadura. Se minha armadura for maior, não vai acontecer nada. Eu só passo e vou embora, tá ligado assim? Então, estou lá, eu vou usar a minha garra e a garra diz o quê? Que eu vou rolar o dado e aí eu vou ativar as áreas que são as áreas iluminadas. O centro do dado é o espaço do dragão e aí a gente rola e vê o que acontece. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui antes de pegar o dado. Dá pra ver certinho. Então, todos os meus arredores foram atingidos. Quando você atinge com a sua garra, as tribos de goblins são dispersas e você devora uma quantidade de goblins igual à população dispersada. E aí, se fosse ladrão, o ladrão morria e a cavaleira podia ser movida em espaço. Lembra que eu falei de dispersar, né? A tribo vai embora e perde dois de população. Então, aqui, ó. Essa aqui vai embora, vai perder dois de população. Essa aqui vai embora, vai perder um de população. Lembra que eu falei que é ruim a tribo de goblins ir pro tabuleiro? Porque ele é frágil. E aí, é difícil, tá ligado? Assim, o bom dela é atacar de longe. Então, eu engoli três, né? Porque os goblins perderam três população. Eu venho aqui, subo que coloquei três de goblins devorados. E aí, eu já posso colocar meu segundo cubo aqui, ó. Que eu devoro dois goblins. Um, dois. E pego um outro cubo e coloco aqui embaixo. Aí, a partir de agora, eu já tenho espírito quatro. Eu já vou sacar quatro cartas na minha vez. Então, isso foi as minhas ações. Esse foi o primeiro passo de ação, né? Eu me movi, eu utilizei os poderes. O segundo passo seria pegar tesouros. Então, se eu estivesse no lugar onde tem tesouro, eu poderia pegar esse tesouro. E aí, o legal de pegar o tesouro era satisfazer a minha condição de ganância, né? Eu pego o tesouro pra gastar, pra conseguir mais no cubo daqui. A terceiro passo do jogo é eu colocar uma gema do dragão. Se eu quiser, eu posso colocar uma dessas três gemas do dragão ali no meu espaço. E aí, essa gema, quando eu chegar no meu outro turno, se essa gema ainda estiver lá, eu posso usar o ícone dela para usar os meus poderes junto com as cartas. Então, colocar essa gema é legal pra mim porque eu faço isso. Mas, por outro lado também, os outros jogadores, a cavaleira, pode pegar a gema do dragão pra aumentar a bravura, o goblin pode ir lá pra aumentar a fúria, o ladrão pode pegar lá porque o ladrão precisa disso pra ganhar o jogo. Então, é meio complicado. E eu estou no espaço bem do lado de onde o ladrão vai aparecer. Então, eu não vou colocar isso aqui ali. Agora sim. Embora, é bom, mas eu não vou colocar porque fica muito fácil pro ladrão aparecer. Só pra você saber. O ladrão aparece no jogo na ficha inicial e ele quer pegar gema de dragão e tesouro e voltar pra ficha inicial. Quando ele fizer isso seis vezes, ele ganha o jogo. se eu deixar uma gema aqui, que vai ser aqui que eu deixaria porque o neutro não está acabando agora, fica muito perto de ele já sair, pegar e guardar e já ficar perto de ganhar o jogo. Então, não é isso que eu quero fazer, eu não vou facilitar assim. Eu vou pular o passo e embaralha com as cartas disponíveis ali e já enche a nossa mão de acordo com nossa nova força de espírito, no caso é quatro. Então, a gente já pega e já fica com quatro cartas na mão aqui. Pegaria quatro. Um, dois, três, quatro. E aí, eu só dou uma olhada já. Agora tem um asa, agora tem um ícone de cada. É bom, ter um ícone de cada é bom. Então, é isso. Esse é o turno do dragão. Então, a primeira coisa que você faz é se mover e utilizar poder. Você pode se mover até dois espaços em linha reta. Você pode se mover antes ou depois de utilizar os poderes. Depois disso, você pode pegar tesouro se você estiver parado em algum lugar que tem tesouro. Aí você pode colocar uma gema de dragão que é uma dessas gemas aqui que na sua próxima rodada você pode usar elas para servir, para apagar os ícones para usar seus poderes. E por último, você substitui a sua mão. Você descarta a sua carta toda de mão e compra nova carta, nova mão de acordo com o seu valor de espírito. As regrinhas extras que você tem para falar aqui como eu falei, os outros jogadores podem pegar a sua gema, a cavaleira pode ir lá tentar pegar a gema. Qualquer jogador que for pegar a sua gema vai rolar o dado. Se ativar a parte do meio aqui, aí deu ruim, era uma armadilha, eles não conseguiram pegar a gema e eles vão sofrer dano. A cavaleira perde deus de bravura, o goblin vai dispersar, tá ligado assim? Por aí vai. E o ladrão vai morrer se o ladrão tentar pegar. Mas caso eles não afetem a ficha central, aí eles pegam a sua gema e aí eles vão ganhar coisa com isso. A sua gema volta para o seu tabuleiro pessoal e no seu turno você não vai ter ela para usar para ganhar os seus poderes. Exceto o ladrão. Se o ladrão pega a sua gema, enquanto o ladrão não devolver, enquanto o ladrão não ir para a área inicial para guardar, você ainda pode usar ela, porque tematicamente a gema ainda está na caverna. Então você ainda pode usar. No final do jogo, como eu falei assim, você vai despertar na hora que você colocar os 11 cubos. Você desperta, tendo os 11 cubos, você quer terminar o seu turno com o seu dragão ali, com aquela miniatura ainda do subsolo, num espaço, numa ficha de cristal e aí terminando o seu turno na ficha de cristal você desperta, você sai pela ficha de cristal, você coloca a miniatura da superfície, se tiver cristal lá você quebrou o cristal, o que seja, e aí a partir de agora você está na superfície e a partir de agora você está querendo sair para ganhar o jogo. Depois que você emergir, depois que você estiver na superfície e você chegar na ficha de entrada, que é o tile inicial aqui da escadinha, você ganha o jogo. Então você ganha o jogo quando você chegar lá. E é isso, é assim que você joga. Eu só quero comentar mais uma coisa, se você viu que eu usei a garra para matar o goblin ali, e aí combatendo os goblin, eu devorei os goblin para poder tirar o cubinho, se a garra vai na cavaleira, eu só movo a cavaleira no espaço, se a garra vai no dragão, eu no ladrão, quer dizer, eu mato o ladrão, e aí eu compro cartas de poderes igual ao nível de espólio dele. E aí, quer dizer, matar o ladrão pode me deixar fazer mais poderes no meu turno. Então é isso, é assim que você joga com o dragão, esse foi o turno do dragão, e agora a gente vai mostrar como é que é o setup e o turno da caverna. Agora a caverna e o ladrão são os mais fáceis, são os mais rápidos de explicar, porque são os turnos mais tranquilos. Ladrão até um pouquinho complicado, porque tem muita nuancezinha. Mas enfim, é isso. Beleza então? Valeu, um abraço, até a próxima e fui! Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo aí, vamos continuar nessa pegada do vaste.